Todos os vídeos dublados por este canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Ei, Radiante, quem é você? Eu sou a sua fada madrinha, que vai te acompanhar na sua aventura. Que aventura? Você vai ver. Onde eu tô? Irmã dos populares. Para de gritar, Bettina. Bom, agora seu nome é Bettina. Você tem 16 anos e tem dois irmãos, que são os populares da escola. Nossa, que legal. Que demora, pirralha. Pirralha é sua mãe? A gente não tem mãe, burra. Agora vem logo que a gente tá atrasada pra escola. Tá bom, já tô indo. Fada madrinha. O que foi, princesa? Eu não vou pra escola com essa roupa. Tá bom. Agora sim eu tô bonita. As outras fadas dizem que eu faço milagres. Não fica se achando, não. Mudou de visual. O que você acha? Poxa. Qual é o nome de vocês mesmo? Eu sou o Jorel. E eu sou o irmão do Jorel. Eu sei que você é o irmão do Jorel. Mas qual é o seu nome? Ai, como eu não tenho nome, as pessoas me costumam chamar de irmão do Jorel. Hum, legal. Ainda bem que daqui a pouco a Bettina vai me salvar. Ela tá indo embora. Help. Meu Deus. Eu nunca vi uma pessoa tão feia na minha vida. Irmã dos populares. Pelo visto ninguém sabe o meu nome. Você sabe onde estão seus irmãos? Minha filha, eu não sei nem onde eu tô. Eu não quero saber onde você tá. Eu quero saber onde tá seus irmãos. E por acaso, eu tenho cara de Google pra você ficar me perguntando essas coisas? Era só ter dito não. Você gosta de arrumar trita, né Bettina? Meu nome é Aura. Segundos depois. Alô, prestem atenção na chamada. Jorel. Aqui. Irmão do Jorel. Presente. Professora, a chamada tá fora de ordem. Tô nem aí. Jubiscreudo. Aqui. Menina que eu não sei o nome. Tô aqui. Irmã dos populares. Esse não é meu nome. Bettina? Meu nome verdadeiro não é esse. Então qual é? Meu nome é Aura. Mas agora parece que é Bettina. Eu tava de boa em casa quando uma fada me trouxe pra cá. Quer saber? Eu me demito. Eu devia ter ficado junto com meu boy magia. Adeus. Cinco segundos depois. Eu sou muito linda. Coitada. Não sei se você acha bonita, mas é mais feia do que eu. Poxa criadora, que pouca vergonha é essa? Ela é a vilã da história. Só porque ela é a vilã, ela não tem que ser feia desse jeito. Ok. Eu mudo ela. Agora chega de conversa e bora logo pra treta. Tenho uma coisa séria pra falar com você. Nossa. Eu não faço ideia do que você quer me falar. Fique longe dos seus irmãos. Como eu vou ficar longe dos meus irmãos, sendo que eu moro com eles? Vai pra um hotel. Eu não tenho dinheiro. Eu não tô nem aí. Só fica longe deles. Se você continuar mexendo a paciência, eu vou mandar minha fada te mandar pra Chernobyl. Que é o seu lugar. Que fada você tá falando? Essa aqui. Tem nada aí. Só você pode me ver, Anta. O papo tava legal, mas agora eu vou embora. Cinco segundos depois... Vela. Já entendi tudo. É, irmãozinho. A vida de Vela é triste. É, irmãozinha. Que pena que você não tem namorado. Oh, meu filho. Encalhada aqui é você. E aí é cobra. Ei. Não fala assim com ela. Eu vou dar umas voltas por aí. Ai, meu Deus. Como você veio parar aqui? Quem é você? Eu sou a Aura, seu trouxa. Então não fala uma coisa que sou a Aura, sabe? Você já escondeu meu cachorro e depois me devolveu para que eu pensasse que você é bondoso. Ah, eu fiz isso pra você me notar. Pelo menos o seu plano deu certo. Oi, bebê. Sai daqui, sua galinha caipira. Acho que você matou ela. Não se preocupem. Ela não desfaleceu. Por que tem uma barrata rosa do seu lado? Eu sou uma fada, seu mulha. Você tá vendo ela? Sim, eu não sou cego. Você disse que só eu podia te ver. Parece que agora ele pode me ver também. Quem é você? Eu sou o namorado dela. Eu sou o Joriel, o irmão dela. Então, irmã. Eu só vim avisar que a gente vai dar uma festa do pijama. E você pode chamar quem você quiser. Só isso mesmo. Tchau. Olha, eu vou arrumar um jeito da gente sair daqui. Você é uma inútil. Nossa, que medo. Ei, cabelo de cenoura. Por que não pega alguém do seu tamanho? Mas ela é do meu tamanho. Oh, minha filha. Eu tô te chamando para uma briga. Vem com tudo. Você deu um soco na cara dela. Você é bem legal, Bettina. Você é a única pessoa que sabe meu nome. Agora você vai ser minha amiga. Agora que você é minha amiga, você está convidada para a festa do pijama lá em casa. O quê? Mas que horas vai ser a festa do pijama? De noite? Ok. Te vejo mais tarde. Pirralha, você viu a Maria? Quem é Maria? Ela. Por que você quer saber dela? Eu não te contei? Não. Eu não tô mais encalhado. Quem é a cega? Cega. Tem que ser cega pra namorar você, pra não ver sua feiura. Como eu vim parar aqui? Bettina, vem ver uma coisa. Tô indo. O que foi? A gente achou um vídeo seu. Deixa eu ver. Salgadinho. Oh mãe, salgadinho. Salgadinho. Mãe, eu sou o salgadinho. Cadê o salgadinho? Oi gente. Casa comigo. Desculpa, mas você tem namorado. Meu coração foi destruído. Se você gosta da amiga da Bettina, termina com a Maria. Você tá ficando louco? Se eu terminar com ela, eu posso morrer. Onde tá a minha fada? Vou no banheiro. Sai daqui, eu tô cagando! Por que tem uma fada no seu banheiro? Então era lá onde ela tava. Bettina, vem aqui agora. A Maria disse que você bateu nela. É verdade? Agora você passou de todos os limites. Hora de ser atriz. Como você consegue confiar em tudo que ela fala? Você nem me ouviu. Nem sabe o que sua namoradinha faz com as pessoas inocentes. Eu pensava que vocês me amavam. Meu Deus, você é a melhor atriz do mundo. Como assim? Era tudo um plano. Esqueci de te falar. Tá tudo terminado entre nós. Agora vai embora. Ok, só deixa eu ir no banheiro. É melhor você não ir. Sai daqui, eu tô cagando! Eu acho que ela desfaleceu. Não posso nem mais ficar no banheiro em paz. E a Maria não desfaleceu. Bom, Aura, é hora de você ir pra casa. Esqueci de uma coisa. Como você conseguiu sair de lá? Eu pedi ajuda pra sua fada. Então se eu tivesse pedido pra ir embora, ela ia me levar pra casa? Sim. Como você quer ir embora, ela ia me levar pra casa? E aí E aí E aí E aí E aí E aí